Olá meus amigos, bom dia gente! Beleza gente? Meus amigos, agora com a TVzinha da marca SEMP E é o seguinte, ela segura a bancada aqui Só acende o stand-by, viu? Olha Ligando a tomada aqui, já liguei na tomada Deixa eu virar ela aqui um pouco mais, assim Pra gente enxergar aqui o stand-by aceso Tá aqui meus amigos, olha Stand-by aceso aqui, olha Aqui no controle remoto Você escolhe no controle remoto ou aqui nesse botãozinho Aqui tem um botãozinho Um único botãozinho gente, que é o botãozinho de power Aqui debaixo tem um botãozinho, olha Veja lá o botãozinho lá Você aperta nele também, ela vai ligar também a televisão, tá? Muito bem Vou apertar aqui no controle Ou então, tanto faz, você que sabe como é que é fazer, olha Olha aqui, olha Veja só, apertar aqui, olha Vai dar uma clareada pra acender, olha Agora aqui na frente nada O que é bom em mais, você não vê nada Agora aqui Se o cliente, ela escureceu na cara do cliente, do nada Se ela, eu deitei ela aqui, já tá deitada Esse refresco aqui é a lâmpada aqui, viu? Aqui em cima Lá aqui em cima Aí veja só, se o cliente não tirar a faixa Que o cliente tá vendo a TV dessa aqui escurece E o cliente O usuário do dono da TV Fica mexendo em botão, fulano, secando, secando Aí tira a televisão da faixa que tá Tudo bem? Sabe o que acontece? Ela fica sem som porque você tirou Tirou De cima da faixa que tava Tirou do HDMI, tirou de alguma coisa parecida Mas se a pessoa não mexer em nada Fica o som Mas você não vê nada Vamos supor que a TV aqui, olha Como você viu aqui, olha Veja só Liguei de novo a tomada Standby aceso Você aperta aqui, olha Dá aquela clareada pra acionar Se você for curioso, bem curioso Você vai ver aqui, olha O logotipo dela Você vai enxergar Se você for bem curioso Talvez não vai dar pra você pegar aí, não Por quê? Porque não é bem fácil assim, não Vai te pegar, não, viu Tô com o testador de barramento aqui, olha Ligado Vou colocar na tomada Na energia, gente Tá ligado? Eu vou discarar aqui a pontilha na outra Deixa eu ligar aqui Só um instante Meu amigo, eu tava ligando aqui Era o cabo errado aqui É só um instante Liguei o testador De barramento Vou discar a pontilha na outra Ligar aqui a chave Funcionando Vou discar a pontilha positiva do barramento Do testador de barramento O negativo no negativo do LED Que é o branco E o positivo no positivo Que é o vermelho O testador não deu nada, olha O testador aqui é pra acender essa luz aqui Acende essa luz aqui E aqui vai mostrar O consumo Então não tem nenhum consumo É porque tem LED queimado No barramento É pra fazer isso, ó Então Nesse caso Tem LED queimado Veja só Aqui tem, ó Um barramento aqui usado Que eu já tirei de outra lesão Vou mostrar pra vocês Como é que vai fazer aqui Se for o TS-BOM Ó aqui, ó Ó aí, ó Tá vendo aí? Acendi assim, viu? E o stand-by lá do testador Eu também acendi Então é isso aí Então Tem LED queimado Eu vou desmontar a televisão Pra confirmar isso, tá gente? Então é um teste Pra você saber Se é LED ou não Se é a placa É isso aí Pra você saber se é a placa O que você vai fazer? Primeira coisa Você vai pegar a televisão Você vai ligar a tomada Tá no stand-by Né? Apertar no power Botão do power Quer dizer Ela vai ligar E você com uma lanterna Boa Reflectar a lanter Reflectar uma porta Você vai tentar ver Na tela Na tela da TV Se você ver A marca da TV Porque vai ter que aparecer lá O logotipo da TV Então você já confirma De cara que é o LED Provavelmente é o LED Mas pra você ter uma certeza Que é o LED Sim ou não Você vai ter Que desmontar Essa tampa aqui Da TV E vai fazer o teste Diretamente No soquete do LED Como eu fiz aqui Aí você tem a certeza Que é o LED Não Aqui eu tenho a certeza Que é o LED Agora vamos desmontar a TV Vamos saber Quanto o LED queimou Certo? Vamos lá Já que eu volto De volta Com vocês Chegar na placa Principal Que é aqui Você tira só Essa tampa aqui Tirou essa tampa Dela aqui Do fundo Independentemente Você vai chegar Na placa Pra você fazer A redução Tudo bem Pra você chegar Ao ponto De tirar A moldura frontal E tirar a tela Você vai ter que tirar Essa parte aqui Que é independentemente Você vai usar Aqui não tem parafuso Não Só tem esse parafuso Aqui Em cima Tem um Dois Três Quatro Só quatro Parafusos Aí aqui Ela tem uma trava Aqui Você vai meter Aqui Um objeto Aqui Cuidado Pra não romper O frete O frete Dela Fica bem aqui Nesse centro Aqui Você vai levantar Aqui Sustendo aqui Um pouquinho Com jeitinho Tá Aqui são quatro Você vai tirar Isso aqui Tirou De boa Você pode muito bem Suspender aqui Tirar logo Esse encaixe Aqui Aí aqui Você vai logo Tira logo também Suspender essa travinha Aqui também A trava A travinha Puxou o frete Aqui Tirou Essa malhazinha Com amor e carinho Viu Que isso aqui Com certeza Vai ser Do Do sistema De Esse aqui Da praquinha Da praquinha Que faz a conexão Com o roteador Com o Wi-Fi Viu Que ela já é Android Ela faz essa conexão Com essa praquinha Aqui Essa outra praquinha Aqui é a praquinha Do stand-by E faz parte Da placa Do power Tá certo E essa é a outra Soquete aqui Faz parte Do Alto-falante Que você não vai Não vai Tirar A tela Com esse Com esse fundo Aqui Ligado Você tem que tirar Isso aqui Soltar isso Tá Botar pra ali Pra você Pra você Ficar Trabalhando Essa peixe Livre Tá entendendo Agora Pra sacar A tela Você vai Aqui não tem Parafuso Certo Você vai Tirar Essa travinha Bem aqui Uma travinha Aqui Que vem aqui Veja só Essa travinha Tem que tirar Primeiro isso Ela só é aperta Olha Aqui é tirar Tira uma Tira duas E tira três Tá Essas travinha Aqui Vem Tira outra Ela é uma Apertuzinha É uma Travazinha Agora Pra soltar A moldura frontal Você vai Ter que pegar A televisão Virar De cara Pra cima Tela pra cima E vai Meter Aqui a Espaltazinha Ou vai Meter Uma faquinha Adaptada A faquinha Já preparada Pra esse serviço Pra sacar A moldura E tirar A tela Você chegar Até A confirmação Que os leis Estão queimados Ou quantos leis Estão queimados Pra saber Que os leis Estão queimados Nós já sabemos Agora você tem que saber Quantos leis Queimou Se a possibilidade Aqui é consertar O mesmo Barramento Eu botar outro Tá bom Vou virar A tela Aqui De cara Pra cima E já vou Fazer Serviço Aqui Com uma faca Como essa Eu vou Fazer Serviço Agora Veja só Você vai Aqui Eu começo Você vai Começar Saltar Daqui Do lado Dos fones Não é mesmo Ó Pronto Tem um lugar De você Colocar Essa espalda Essa faca Tem um lugar Não tem outro lugar Não Tem um lugar Que você vai Encontrar Só a parte Oca Aqui Sigo Sigo Com a mão Também Aqui Soltando Olha Olha Saltando Vai Soltando Aqui Isso Isso é Cuidado Não faz medo Não Só você Ter um pouco De cuidado E praticar Isso aí Você vai Sacar Essa moldura Viu Eu saquei A moldura Com a faca Adaptada Na parte De cima Aqui Do lado Dos fones Ela tem Aqui por baixo Dá para você Perceber Essas travinhas Que você pode Até levantar Com a própria mão Soltando Aqui Levantando Aqui Ela vai Soltando Você que sabe Se usar a mão Você usa O mesmo objeto Soltando Soltando Até saltar A moldura Isso é um trabalho Delicado Então Use sempre Uma faca Como essa Com cuidado Nessa abazinha Estravando Que ela vai sair Agora Você levanta A moldura Com cuidado Nessa hora Antes de tirar Essa moldura Você já tem Que soltar Soltar Aqui O frete Da TECON Que a TECON Já é embutida Com a tela Tire Primeiramente Essa TECON Para não correr O risco Você levantar Essa tela E o frete Se deslargar Se desprender Ela rasgando O frete Tem que cuidar Tem que cuidar Com isso Solta A TECON Que ela é Conjunta Com o display Que isso é Muito Sensível E muito Frágil Tem esse cuidado Especial Tá certo Tá certo Meus amigos Vamos lá Para saltar Para saltar Essa TECON O frete Da TECON Tem duas Orelhas Do lado Do outro A peça Com dois Dedos Do lado Do outro Do mesmo tempo E puxou Olha Tem uma Abazinha Dois Abinhas Aqui Viu Pronto Soltou Aqui Aí você Vem com a ligada De bico Desprende Aqui Essa Daqui E essa Outra Lá Na ponta Aqui Então você Salta TECON Que é Conjunto Com o Desprei Só tem Cuidado Com isso Aí Encontra Estando Solta Aí Você Que ela É conjunta Na tela Você Pode Levantar O Desprei Ver Também Se esse Desprei Não É Colado E Eu Acredito Que Esse Tipo De Desprei Dessa Televisão Aqui Ela Não Vem Colada Mas Muitas Delas Vem Colada Aí Você Vai Pega O Desprei Com Cuidado Levantou Desprei Aqui Ó Você Coloca Num Lugaz Inseguro Se For Televisão De Quarenta Para Bota Até Em Pé Correto Agora Vou Calçar Lá Na Frente Para Não Ter Risco De Quebrar Já Vou Aqui Na Frente Colocar Um Difusor Desse Aqui Ó De Um Display Queimado Que Tinha Queimada Já Forrando Para Proteger A Televisão Pronto Eu Poderia Botar Até Esse Aqui Que É Mais Correto Aqui É Mais Larga Proteja O Display Lá Se Caso Bater Se Uma Chave Minha Escorregar Lá Ó Ó Vai Quebrar A Tela Tá Na Frente Protegendo Tá Sempre Proteja Seu Seu Serviço Agora Eu Vou Tirar Aqui O Difusor É Já É Já Difusor É Já O Difusor E E Acrílica Tirar Pronto Botei Também Pé Também Aqui Ó Quando Pegar Pra Botar Botar Certinho Essas Pecinhas Aqui Que É Os Retentores De Apoio Do Display Você Pode Tirar Ele Com Cuidado Tira Bota Pra Cá Só Lembrar De Qual Lá Que Tava Olha Pega O Outro Se Não Lembrar Disso Vai Ficar Tudo Bagunçado Olha Lá O Outro Só Montar De Fo Olha De Tudo Assim Certinho Olha Pronto Tá Lembrar Que É Assim A Montação Tá Aí Agora Tá Aqui O LED E Eu Vou Tirar Logo A O Refretor E Vou Testar O LED Aqui Tem Um Dois Três Parafusos Cada Barramento Um Dois Três Parafusos Seis Parafusos Só Três Parafusinhos Ó Só Esse Parafusinho Médio Pequenininho Aí Você Vem Aqui Ó Tirou As Travas De Apoio Aqui Ó Levantou Pronto Tá Aqui O Reflitor Tirado Aí Ó Agora Você Vai Fazer O Teste O Que Queimou Mesmo De Verdade Quando O LED Queimou Se Recompensa Botar O LED Queimou Ou Dois Ou Um Ou Recompensa Você Botar O Kit Como É Que Você Fazer Já Tando Aqui Ó Testador Embarramento Aqui Ó De Boa Deixa Olhar Por baixo Se Tá Ligado Aqui Ó O Encaixo Só Quero Do Da Praca Lá Do LED Tá Teste 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 Um Barramento Independentemente Eu Testei Lá Por Fora Não Acendeu Porque Eles São Em série Quando Queimar Um Para Tudo Vamos Lá Não Acendeu Virar Aqui Não Acendeu Bora O Outro Acendeu Olha Aí Gente Um Barramento Tá Bonzinho Tá Bonzinho Barramento Dá Pra Vocês Vê Aí Tá Bonzinho Barramento Um Barramento Está Bom Você Pode Ver Aí Ó Um Barramento Está Bom Ó Ó Aí Ó Um Barramento Tá Bom Tem Um Barramento Zerado Bom Donato E O Outro Queimado Ó Virar O Outro Lado Queimado Agora Vamos Saber Se Queimou Contra Os LEDs É Fácil Se Vai De LED Em LED Agora Vocês Estão Acompanhando A gente Ou Não Acompanhar Aqui Ó De LED Vamos Ver Barramento Tá Queimado Bora Ver De LED LED Tá Queimado Isso Aqui Bora Ver O Outro Queimado Também Vamos Ver Esse Outro Aqui Ó Gente Só tem Um LED Bom Gente Só tem Um LED Bom Os Outro Queimou Eles São De 6 Volts Viu Então Essa Televisão Trabalha Com 1 2 3 4 5 10 LED De 6 Volts Tá Beleza De 2 Watts Então Tem Que Botar Aqui Tem A opção É Essa Ou Troca O Kit Completo Troca Só Esbarramento Aqui Só Isso Então Tá Resolvida O Problema da TV Essa É Dica Especial Então É Isso Aí Se inscreva Nosso Canal Deu Zane Eletrônica Aqui Com Você Tenho Prazer Imenso De Receber Do Vocês Meu Canal Sapeco Like Aí Gente Se inscreva Nosso Canal Viu Você Se inscrevendo E dando Like E dando Joinha Vai incentivar A gente Gravar Mais Vídeo Um abraço Cada um De vocês Todos Vocês Estão Aí Inscritos Os que Estão Chegando Agora Aí Os que Estão Assistindo Tudo De bom De boa É Isso Aí Então Tá Resolvido Aqui O Problema É LED É Só Botar O LED Beleza